Ministério Público de Pernambuco promove audiência pública para garantir a educação inclusiva nas escolas particulares do Recife. Realizada no auditório do Colégio Salesiano, no bairro da Boa Vista, a audiência foi uma iniciativa da 22ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital. Esta foi a segunda audiência pública sobre o tema e serviu para avaliar a execução das ações propostas no ano de 2023. A gente entende que deve ser intensificada a questão da presença do apoio em sala de aula, isso é uma coisa que precisa ser cada vez mais esclarecido e melhorado e também a especialização dos profissionais na educação especial. E as escolas devem ser espaços inclusivos, as que ainda não são, elas têm que se adaptar à Constituição Federal, à legislação e nossa luta é essa, sempre uma perspectiva de diálogo, de parceria com as escolas e com as secretarias de educação. O evento contou com a presença de membros do MPPE, autoridades, representantes dos setores da educação e da sociedade organizada, que discutiram soluções a respeito da educação inclusiva nas escolas privadas da capital. A realidade está clamando por soluções e observem o que está acontecendo no dia a dia das escolas, seja nas escolas públicas, seja nas escolas privadas. Nós sabemos que a inclusão é um princípio dentro de qualquer democracia, dentro do Estado de Direito, mas é muito importante também que a gente observe todos os lados que estão envolvidos nesse processo de inclusão na escola. O que 10 anos atrás era um a cada 150, hoje a gente tem no Brasil mais ou menos próximo de 7 milhões de autistas. E se você colocar essa quantidade de pessoas dentro da escola, a gente precisa de diretrizes que as escolas sigam, obviamente, o que prescreve a ciência da educação, porque toda escola que é escola, ela é inclusiva por natureza. Após a discussão do tema, as secretarias de educação de Pernambuco e do Recife, além dos representantes das escolas, se comprometeram a colocar em prática as propostas e encaminhamentos firmados com o MPPE. Siga o MPPE nas redes sociais e se inscreva na TV MPPE, no youtube.com.br tvmppe. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco Ministério Público de Pernambuco Ministério Público de Pernambuco Ministério Público de Pernambuco